Neste vídeo vamos utilizar os scripts para PixInsight da autoria de Bill Blanchon, que se chamam Solar Toolbox. É relativamente fácil encontrar este vídeo no YouTube, que tem uma duração de aproximadamente uma hora e que vale a pena ver. Estes scripts, que se chamam Solar Toolbox, permitem processar não só a superfície do Sol, como as proeminências em H-Alpha, ou só as proeminências e a superfície do Sol. Vamos primeiro ajustar os parâmetros, como o Black Point e o White Point. Podemos reduzir aqui ligeiramente o White Point. E isto é a primeira coisa que se faz e depois vamos também utilizar aqui esta função de Local Contrast para vermos o contraste. Se ligarmos o Preview já podemos ver o que é que está a acontecer na nossa imagem. E estamos a processar em tempo real a nossa imagem. Vamos mexer aqui um pouco nestes parâmetros do White Point e do Black Point, para que o contraste não seja tão marcado. Não vamos fazer qualquer coloração na imagem, mas vamos utilizar estas funções de Sharpening. E neste momento não há qualquer Sharpening, mas vamos puxar um pouco o Sharpening para ver o que acontece na imagem. Está a ser processado em tempo real. Melhorou sensivelmente. Vou aumentar ligeiramente o Sharpening. E, à partida, não vou fazer mais nada nesta imagem. Vou fechar o Preview. E vamos esperar que o Preview termine. Vou fechá-lo e vou aplicar estes parâmetros à imagem, que aumenta consideravelmente não só o contraste, como a resolução da própria imagem. Vou aumentar ligeiramente para se ver o antes e o depois. Vamos esperar, tchau, tchau. Tchau. Tchau.